Bom, nós estamos aqui fazendo uma aula de revisão da prova de anatomia e visologia humana. Começaremos pela parte do sistema acóssico. Encontramos aqui a estrutura do nosso esqueleto, ok? E durante as aulas teóricas nós dividimos esse esqueleto em esqueleto axial e esqueleto apendicular. E falamos também sobre a classificação dos outros, que eu vou voltar e relembrar mais adiante. Dentro dessa perspectiva, nós temos aqui a cabeça, coluna, tórax, como sendo uma estrutura do esqueleto axial, esqueleto central, principal. Então, cabeça, colunas e o tronco, tórax em si, formando um esqueleto axial. Mas nós temos também o esqueleto arindicular. O que seria esse esqueleto arindicular? Seriam as estruturas que estão agregadas ao esqueleto principal. O esqueleto principal, axial, e o esqueleto arindicular seria membros superiores e membros inferiores. Então, membros superiores seria, por exemplo, braço, até braço, um e um, um, tanto esquerdo como direito. E aqui, a estrutura do quê? Da coxa, pé, pé, com um esqueleto arindicular com os membros inferiores. Então, temos membros inferiores esquerdo, membros inferiores direitos, membros superiores esquerdo, membros superiores direitos. E logo, não dá aqui na peça. Mas adiante veremos isso. Então, o esqueleto arindicular e o esqueleto arindicular. Arindicular e arindicular. Aí sempre surge uma questão que os equipos trazem. Como é que nós podemos identificar esta localização do esqueleto arindicular em relação ao axial? Bom, se nós observarmos com um pouco mais de detalhe, temos aqui a escápula, temos aqui a estrutura da pélvica. A escápula, ela faz parte do quê? Do conjunto da cintura escapular. A cintura escapular une o esqueleto arindicular ao esqueleto arindicular do membros superiores. Então, o membros superiores está unido ao tronco, ao esqueleto arindicular, através da cintura escapular. Então, nós temos cinturas, cintura escapular e cintura pélvica. Cintura escapular unindo o esqueleto arindicular ao membros superiores. Aqui, a cintura pélvica unindo o esqueleto arindicular ao membros superiores. Observamos também que nessa estrutura do nosso esqueleto arindicular, nós temos aqui uma série de ossos supercostos, que são as vértebras, em número de 33. São 7 vértebras cervicais, 12 vértebras torácicas, 5 vértebras lombares. E quando chega nesta região, o saco ao cós, essas vértebras são difundidas, elas são calcificadas, em número de 5 e 4. Totalizando, então, 33 vértebras. Bom, voltando, nós mesmos aqui agora um apoiado geral, que é o esqueleto arindicular, que é o esqueleto arindicular. Só fechando o resumo, esqueleto arindicular, cabeça, tronco, tórax, em si e coluna. Lembrando que o arindicular é formado por membros inferiores e membros superiores. E que isso pode se unir. Isso que é tipo o esqueleto arindicular, o inicial do esqueleto arindicular, pela cintura escapular e pela cintura pélvica. Muito bem. Ainda nesta estrutura do nosso esqueleto, nós podemos lembrar que os ossos podem ser classificados de acordo com a sua forma, de acordo com a sua dimensão. Pensando assim, nós temos que ter uma classificação. Nossos lombos, curtos, laminares, irregulares e pneumáticos. Sim, dessas categorias. Os ossos lombos podem ser aqueles em que o comprimento prevalece em relação às duas dimensões. Um osso ser longo não significa dizer que ele é grande. Um osso pode ser longo e, entre aspas, ser pequeno. Olha o que acontece. Vamos pegar, por exemplo, aqui. Vou olhar aqui. Uma dessas estruturas da falange, os polos aldáticos, os dedos e os pés. Uma falange dessa, vou olhar, a falange proximal, águas. Águas. Primeiro dedo. Tá certo? Então, a falange proximal e a falange de saldo, águas, são ossos lombos. Pois o comprimento, a dimensão do comprimento, prevalece em relação às demais dimensões. Então, nós acabamos de dizer que o osso lombo pode ser uma tíbia, que é longa e grande. Um fêmeo, que também é longo, um osso lombo e também grande. Mas, ao mesmo tempo, eu posso ter uma falange que é um osso lombo, pois o comprimento prevalece em relação às demais dimensões. Ok? Nós encontramos aqui também o pé, nessa região do médio pé, tá? Porque pé é assim, antipé, repropé e médio pé. Nessa região do médio pé, encontramos ossinhos, como o moide, o deforme, o navicular. Estes ossos têm comprimento, marcura, espessura, dimensões proporcionais. Então, quando um osso tem dimensões proporcionais, nós dizemos que esse osso é um osso curto. Assim como nós encontramos os ossos do taço, taço, pé, taço, nós encontramos os ossos do carpo e do punho. Então, os ossos do carpo e do taço, lembrando que os do carpo aqui do punho são escapóides, semimumar, piramidal e cifóbio, trapézio, capetá e amado. São oito ossos, quatro na filhada principal e quatro na filhada cristal. Tá? Então, estes ossos são indiculados como ossos curtos pelo fato de terem dimensões proporcionais. Nós começamos, então, a revisão. Ossos longos, longo. Aqui no médio pé, o osso curto. Nós vamos agora para o osso laminar, ou também de mais um osso chato. Ele é, assim, delgado. A escátula é o osso laminar. Tá? Então, nós estamos na terceira classificação. Só repetindo, ossos longos, ossos curtos, ossos laminares, como por exemplo, esse cálculo. Aqui também na estrutura do osso da pele, tá? E, além disso, nós temos agora o que? Os ossos que são chamados de pneumáticos. O que são ossos pneumáticos? São aqueles em que a sua parte interna tem uma cavidade. E essa estrutura pode apazenar, há, pode mesmo apazenar as regressões. Os ossos, essa passão que os hemomáticos, e aqui também na passão que o contato, nós temos os ossos pneumáticos. Ok? Finalizando a classificação do sistema ossos, da data estrutura das ossos, temos aqui as vértebras. Vértebra é um osso estranho, né? Vértebra é um osso estranho. E ser um osso estranho é um osso irregular. Então, nós temos as vértebras cervicais, torácicas, lumbar, sacral, oxígio, como ser um osso irregular. Pois ele não tem dimensões nem relações precisas entre as suas dimensões. Muito bem? Ok. Dentro dessa perspectiva, nós vamos encerrar esse primeiro momento e vamos gravar um outro vídeo para o grupo dos demais critérios da nossa prova da primeira unidade. Obrigado. Obrigado.